O Rally da Safra, ele é o pezinho da Agroconsult no campo. É você conhecer um Brasil que você não fazia ideia de que existia. Nesses anos todos, a coisa mais legal que o Rally da Safra já me proporcionou foi ter a oportunidade de gravar uma websérie, na qual, durante duas semanas, ficamos eu e um fotógrafo e a gente percorreu os estados do Mato Grosso e de Goiás, várias regiões, só entrevistando produtores que são destaque, que são case, que são referência em algum determinado segmento. E assim, a primeira coisa que eu posso falar sobre essa experiência é que foi um MBA que a Agroconsult me deu de graça, porque eu fui lá entrevistar o Guerino Ferrarim, do GGF, para me falar sobre tecnologia, entre os produtores que mais entendem de tecnologia no agro. E eu tive a oportunidade de ficar falando duas horas com ele. Eu tive a oportunidade de falar sobre gestão com o Joel Raganin, lá em Goiás. E o que eu aprendi com ele não foi sobre agronegócio, foi sobre ser humano, sabe? Como que ele tratava a equipe, como que ele tratava as pessoas, como que ele fazia com que elas se sentissem motivadas. Tanto que eu recordo que a primeira coisa que eu falei aqui para a equipe quando eu voltei para a Agroconsult foi eu estou pronto para trabalhar com isso.